O nosso lindo tourinho começou o dia apanhando, bastante, aliás, mas se recuperou na parte da tarde e fechou praticamente no zero a zero, aliás, em leve alta. A alta do preço do petróleo ajudou a puxar as ações da Petrobras, que vinham apanhando nas semanas passadas, e também ajudou outras petrolíferas, como Petrorio Aprio. E isso contribuiu para que o nosso Ibovespa B3 terminasse no campo positivo. A notícia é que a equipe do Goldman Sachs reduziu de 20% a 25% a chance dos Estados Unidos entrarem numa recessão, amenizou um pouco os ânimos e as bolsas americanas saíram das mínimas e fecharam um pouco melhores. E a melhora do clima nos Estados Unidos voltou a trazer investidores estrangeiros para apostar suas fichas por aqui, o que ajudou o nosso lindo tourinho a jogar as ações para cima. Mesmo assim, os investidores seguem preocupados que o Banco Central dos Estados Unidos siga na sua cruzada contra a inflação, depois da criação de empregos ter disparado lá nos Estados Unidos e em janeiro. Foram criados mais de meio milhão de empregos em janeiro contra menos de 200 mil que eram esperados. Além do desemprego estar nos menores níveis dos últimos 50 anos, o que joga mais gasolina na fogueira da inflação. Bom, a inflação lá é a maior dos últimos 40 anos. Agora, todo mundo quer ouvir o que o presidente do Banco Central, o Mr. Gerão Powell, tem a dizer amanhã. Será que ele ainda está animado com a inflação que está caindo um pouco por lá? Ou ficou preocupado com o número do emprego divulgado na sexta-feira? Além disso, preocupações geopolíticas também estão no radar dos investidores. Os Estados Unidos estão preparando uma tarifa de 200% sobre o alumínio fabricado na Rússia. Sem contar que as ações chinesas listadas nos Estados Unidos e até lá já mesmo caíram essa madrugada depois de que o Washington deu a ordem para abater aquele suposto balão espião que estava sobrevoando o território americano e eles derrubaram ele essa final de semana. Caiu no mar lá, eles estão caçando esse balão. O terremoto na Turquia e lá na Síria, que já matou mais de 3.500 pessoas, também segue sendo monitorado pelos investidores. Uma tristeza muito grande. A Lira Turca esteve volátil hoje, mas terminou no 0 a 0. E a Borsa de Istambul suspendeu oito ações, se não me engano, até ter mais informações sobre o funcionamento dessas empresas. É uma tragédia. Em Singapura, o minério caiu e derrubou as ações da Vale, que foi a ação que mais pesou no Ibovespa B3 hoje. Se não fosse a Vale, teria fechado bem mais alto. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,2% de alta aos 108.722 pontos. Enquanto o dólar, que foi lá no 5,20, quase 5,21, voltou e fechou aos R$ 5,15 com 0,3% de alta. E se você ainda não investiu em conhecimento este ano, não perca os cursos Toro de Ouro 1 e 2 na newcursos.com.br. Além de você ampliar os seus conhecimentos, ganhar um acervo novo de informações super relevantes para a sua carreira, o Combo está com uma bela promoção para incentivar a educação. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo o que aprendi na frente de batalha nesses quase 30 anos que tenho de experiência. Acesse a newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br, use esse voucher aqui, educa 15, e compre o Combo do curso Toro de Ouro 1 e 2, com 15% de desconto, e em 12 vezes, sem juros. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba pabloespaia. Devagar, anota aí, você vai gostar das minhas redes. arroba pablo, S-P-Y-E-R. Boa noite, e nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan. Amar, Itani! Itani! Fechamento Toro de Ouro, com Pablo Spayer.